Mesmo de longe Saiba que eu desejo o melhor pra ti Quando preciso for Por você eu estarei aqui Mesmo de longe Te sinto aqui tão perto em cada pulsa Quando a saudade vem bater Ela vem me maltratar Me diz por que Não conseguimos ver Que o amor Vai além de se querer Te perdão Não conseguimos ver Quando o mundo parou E as pessoas finalmente entenderam O valor que tem no abraço A grandeza em poder estar do lado de quem amamos Ou isso nos torna vivos Humanos Reais Mesmo de longe Estamos tão perto Estamos tão perto Mesmo de longe Estamos tão perto Mesmo de longe Estamos tão perto Mesmo de longe Estamos tão perto Estamos tão perto Estamos tão perto Mesmo de longe Mesmo de longe Obrigado.